Eu ia ser o prazo DJ André Zanella A bebida não esquenta qual o teu abraço Comparado com teu beijo todo gosto é amar GPS, Grupo Piratos do Sul, 16 AM Será que cê me dá um combo de abraço com beijo? E dá pra ver que eu mudei Eu desbotequei Ressaca de amor e do boteco eu virei Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu tomei jeito por você Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu tome jeito por você Eu tome jeito por você E dá pra ver que eu mudei Eu desbotequei Ressaca de amor e do boteco eu virei Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu tome jeito por você Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu parei de beber pra te chamar de bebê Ai bebê, ai bebê Eu tome jeito por você Consulta meu CPF É o mais limpo da praça Cachaça, picão e fumaça Cachaça, picão e fumaça Essa música eu dedico a todos os invejosos desse Brasil Simpatia pra combater invejoso Um litro de cachaça e um quilo de sal grosso Se alguém quiser cuidar da minha vida É só pagar minhas contas e bancar minhas bebidas Eu só to preocupado com meu churrasco na brasa E o povo preocupado com meu nome no Serasa Aô povinho que conversa fiado Pode ficar tranquilo GPS Que eu vou virar no Zuzu Consulta meu CPF É o mais limpo da praça Cachaça, picão e fumaça Cachaça, picão e fumaça Consulta o link da minha vida Beleza A mão só Obrigado.